Boas notícias! Camisa do Papão chegando, hein? Assim que chegar, eu mostro aqui pra vocês. E, velho, se vier assinada, vai ser demais, tá? Eu vou fazer o sorteio quando chegar. Se tiver Instagram, ou se você quiser só participar do sorteio, você cria o Instagram lá depois, só pra seguir e participar do sorteio, tá? Se quiser ganhar uma camisa do Papão oficial, mano, mano, valeu demais, afasiada. Antes de começar a melhorar nessa série e fazer uns gols, eu vou marcar os jogadores do Pai Sandu lá no Instagram, velho. Mano, a nossa vitória vai ser um dos jogadores comentando uma postagem lá ou curtindo que tá assistindo a série e sendo jogada por ele, velho. Valeu a todos vocês pela moral. E vamos pro leitura de comentários que hoje tem contratações e Instagram da série B, velhozinha. Valeu, meu irmão de coração, pra cima! Ai, na moral, velho, olha o comentário aqui do Pedro Caponi, cara. Olha a lista de jogadores, o cara fez um doce. Mano, ó, já manda isso aqui direto pro Papão também, velho. Vai lá no Instagram dos caras e já manda pra eles. O cara mandou uma lista completa aqui, velho. Lateral esquerdo, lateral direto, zagueiro, volante, meia armador, pontas e centroavante. E pelo que eu vi aqui, o cara só mandou o jogador da série B ou série C. Então isso é muito bom pra gente, porque é o mais real possível. Contratar jogadores da nossa série ou a série inferior. Valeu, Pedro! Mano, comentário show, vou adicionar todos os jogadores aí. Comentário do Charles Silva também. Sou do Belém do Pará, aqui o Pai Sandu é o maior do Norte. Escolhi o time certo, amigo. Ixi, só de ouvir falar. Olha quem torce pro Remo não vai gostar disso aí não, hein? Mas vamos ver. Eu queria muito enfrentar o Remo aqui, seria muito divertido, né? Seria muito divertido. Vamos ver então se o Remo consegue se movimentar. Vim pra série B ou pra série A um dia pra gente se enfrentar. Comentário também aqui do Rick, MVP. Ó, sugestão pra Master League. Ele pediu pra contratar o Muralha, o Tchepo ou o Jordi. Na zaga, Vitor Ramos, Lucas Ribeiro ou Wagner Leonardo. Lateral esquerdo, Egídio, Luque Teru, Heitor, Xavier, Ríder, Mariano Barreto, Marquinhos, Gabriel, Dike, Shailon, Felipe Viseu, Bissoli e Gabriel Proveda. Se um desses aqui tiver na série B, pode ter certeza que a gente vai listar e tentar trazer. Já começamos aqui com esse homem, Diego Chouza, que tá com cara de cansado. Mas saca só o tanto de jogador que vocês mandaram. Olha lá, todos os centroavantes, ponta direita. Eu coloquei só os que eu achava que fossem mais interessantes. Mas olha só, tanto de ponta esquerda, o tanto de meta-cut, volante, lateral direito, zagueiro. Olha só o tanto de goleiro, mano. Valeu pelos comentários e vamos tentar contratar alguns jogadores interessantes aqui pro Pai Sandu. Bom, Felipe Viseu não aceitou e nem o Ribamar. É o Gamalho, aceitou e também o artilheiro do amor, Wagner Law. Olha o tanto de proposta que a gente recebeu pelos jogadores que a gente listou. Lembrando que eles que vão sair essa temporada, né? Já que eles também saíram na vida real. Seja bem-vindo, então, ao terceiro episódio da nossa Master Liga. Sinta-se à vontade. Vou te convidar, se você conhecer o canal agora e tá curtindo a série, todos os dias sai vídeo aqui a partir da noite. Aí você pode se inscrever e ativa o sininho também pra não perder nada aqui. Poder deixar o seu like, mano. Isso ajuda muito a série a continuar porque eu tô extremamente empolgado. Porque eu sei da dificuldade, a dor de cabeça que a gente vai passar. E aquele nosso orçamento de 19 milhões pode ter certeza que vai acabar em breve, né? A gente vai ter que construir um estádio, a gente vai ter que receber patrocínio. Vamos assinar com muitas coisas. Vocês vão fazer as camisas nas próximas temporadas. Eu quero que vocês desenhem a camisa. Vai mandar pelo Instagram, lá onde eu vou sortear a camisa do Papão pra vocês. Então, rapaziada, tem muita coisa. Vamos com o pé no chão. A gente só começou a série. Tá bem, tá aqui ó, 1%. Bom, Mirandinha, a gente listou. Ele tá indo pra Portuguesa do Rio, tá? Então, tá saindo. Olha só o valor dele, cara. Agora me diz, como é que um cara de 69... Tudo bem, ele tem 22 anos, tá? Dá pra entender, dá pra entender. Mas ele tá valendo bastante, né? Bom, cai pra gente então ali ó, 30 milhões e mais 400 mil de salário. 3 milhões e meio. Outro que vai sair, o Nenê Bonilha. Ele tá indo lá pro Brusque, tá? Por 1 milhão e 300. O valor dele de mercado tá ali em 1,900. Então, vai sair também, assim como na vida real. Já foi dispensado, né? Entrou mais, ó. Ele tinha um salário mais alto, né? Quase 1 milhão. Já estamos com 4 milhões e meio e 32 milhões ali, quase. Pra gente poder fazer as contratações. Olha aqui o Paranhos também que a gente listou. Ih, também que já saiu do time. Ponte Preta de São José brigando pelo cara. Ih, tá indo pra Ponte Preta por 1 milhão e 100. Ele valeu 1 milhão e 300. Bom negócio pra gente também. Tá aí. Paranhos saindo do time. Entrou agora 33 milhões, quase 5 de salário. Mas um que recebeu a proposta aqui foi o Wesley, né? O zagueiro. Esse interesse é de overall do operário, ferroviário ali, ó. Por 2 milhões e meio. Provavelmente o Wesley tem uma idade até que... Ah, olha só esse Wesley, cara. Mano, olha esse zagueiro, cara. Ele é bem lento, né? Tem 58 só de velocidade, mas olha a resistência, o contato físico. Na verdade, era só a aceleração dele que é lenta, né? A velocidade é rápida, cara. Depois que ele embala, ele vai embora. Cabececho de colocado. Eu não sei nem como que ele tem esse overall com 57 aqui, velho. Pra ser um zagueiro, né? Bom, infelizmente ele vai ter que sair, né? Porque ele está na vida real. Então o Wesley vai sair. Caraca, velho. Olha, dá pra... Esse é um bom jogador pra evoluir, hein? Mas tá lá, 35 milhões e 5 milhões a gente vai contratar alguém melhor que ele. Posso ter certeza. Ó, o total das vendas caiu 35 milhões pra gente e 5 milhões. Vamos lá então, fazer algumas propostas. A galera que eu vi mais pedir foi o Thiago Couto aqui, ó. A galera também pediu bastante o Alex Muralha. Pediram também bastante o Thie. Pra gente, Thie, por 22 anos. E o Thiago Couto, 23, seria excelente. Dá pra fazer o goleiro trabalhar e evoluir. Já no caso do Muralha, ele já tá na decadência, né? Com 32 anos, a gente consegue ver que ele tá na descendente já. O Thiago Couto tá com a faixa pra cima. Junto com o Thiago Couto, deu uma estabilizada ali, mas a tendência é subir. O valor de mercado do Thiago Couto é bem caro. E o valor do Thiago Couto é nada. A gente pode comprar o cara por praticamente de uma esfirra. Por um dinheiro de uma esfirra, velho. Olha lá. Pra você ter ideia, olha o valor dele. É muito barato, cara. Se pagar a taxa de rescisão, a gente não paga nada. E mais importante de tudo, olha o comentário dele. Ele gostaria de vir pro nosso clube. Já que pode ter um papel mais importante, mano. Tá motivado, cara. Porque ele sabe que no nosso time não tem mais goleiro. Então vamos lá, vou mandar 3 anos pra ele. Mandar uns bônus aqui, ó. Com certeza ele vai aceitar. E o salário, eu acho que já tá bom, né? Mandar isso aqui pra ele. Bom, temos o Gabriel Povelo aqui também, cara. 78, 24. Cara, como é que esse cara tem 78 na Série B? É um cara que tem um destaque muito grande. Tá jogando no Havaí. Os artilheiros da competição. Olha só o poder desse cara. 83 de finalização em velocidade. 80 de resistência. Olha só isso aqui. O tanto de coisa que o cara faz. Rápido como uma bala. Ele joga em duas posições ainda. Centro avante e SA. O maluco é brabo. O grande problema dele é o salário. Ele vai ter que pagar ali quase 4 milhões. Pagar isso pra ele, a gente não consegue contratar mais ninguém. Então, infelizmente, nessa temporada, não temos dinheiro pra contratar ele. Ele tá jogando na Série B, mas o dinheiro dos salários é muito alto. Olha só o Wagner Love, por exemplo, que aceitou a nossa proposta. Pede 5 milhões de salários. Aí fica muito difícil a nossa contratação. Daquilo nós temos o Sabino, que tá jogando o Sport Recife. Tem 75 e 25. Interessante. Wagner Leonardo, outro jogador muito bom do Vitória. Com 22 anos e 75. E o Ian Souto, que tem apenas 20 anos. Ele tá sem face. Fide pra galera colocar uma face nele pra gente utilizar aqui. Eu vou dar preferência pros jogadores que tem face pra série ficar cada vez mais real. E olha, o valor do Wagner Leonardo cai naquela lá, ó. O valor dele é bem barato. Quase de graça. E ele tem apenas 22 anos e jogando no Vitória na Série B, como a gente quer, em 75. Olha, eu vejo vantagem pro Wagner Leonardo, porque ele tem 1,86. Caso o Sabino ter 1,84, é bem mais pesado, né? Pesadão, Sabino. 1,84, 8,8. 1,86, 7,7. É aquele zagueiro rápido que a gente precisa aí. Só que ele é um zagueiro que joga com a perna esquerda. O Sabino também com a perna esquerda. Então a proposta que a gente vai mandar vai ser pro Wagner Leonardo, que aqui da Série B, ó. Pouco dinheiro, a gente consegue pagar, já negociar direto com o jogador. E olha lá, ele gostaria de vir pra nosso clube. Todo mundo tá apostando no projeto do Papão. Vamos mandar uma proposta aqui simples pra ele. Acho que o salário tá bom. Vamos ver aí se o salário... Vou dar só uma aumentadinha aqui. E vamos ver se ele vai aceitar. Olha o valor aqui do Guilherme Castilho, cara. 22 anos, 75, mas o valor dele de mercado tá na casa dos quase 50 milhões. Xavier também. Temos o Matheus Vargas, mas aqui já tem 26 anos, 71. Aí tem o Elvis com 31, não sei se faz muito sentido com essa idade. O Arauz também é muito bom. 23 anos, 74, só que o valor dele é muito alto. A gente não tem dinheiro. E o Nenê seria interessante, porque o Nenê, ele é mais velho. Ok, mas o valor dele ali, e pra ele ajudar o time, vai ser bom demais. Porque olha só a questão do passe dele. Ele vai ajudar demais o time. Ele não é um cara que vai ter a melhor velocidade, não vai ter resistência. A gente vai ter que jogar com pivô nele, com certeza, pra ele não voltar. Pra ele conseguir jogar pelo menos aí um jogo e meio, alguma coisa desse tipo. Mas é um jogador que vai trazer muita experiência. Pega o Nenê aqui a questão do salário. Então se a gente conseguir pagar metade do salário pra ele, pode ser interessante. E quem sabe ele se aposente aqui no Papão. Vamos aguardar. Pô, a gente sofrendo pra contratar o Ribamar e o Liverpool contratando de bala, né? É uma realidade muito distante. Mas um dia o Papão vai ser tão gigante. Adorei, ó. Outro jogador que tava aqui, ó, na lista de transferência, era o Nicolas Careca. Recebemos proposta de quem? Do Brasil de Pelotas. Então, bem baixa a proposta pra ele, mas ele também é um jogador de 24 anos ali. E vai sair também do clube. Nenê não ficou impressionado com a nossa proposta. Olha ele dizendo embaixo ali, ó. Precisamos propor uma proposta mais convidativa. Se quiser me fechar o negócio. O cara quer aposentar ou quer falir o Papão, né, velho? Pô, vem pra se aposentar aqui, mano. Vamos subir pra Serie A. Se não quer jogar Serie A de novo, a gente se jogar uma Libertadores pelo Papão com 47 anos, velho. É isso aí, cara. Bom, a proposta que eu vou mandar vai ser R$3,500. Esse salário vai ser o máximo. Isso aí, mano. Se ele quiser aceitar, aceitou. Senão já é, velho. Bom, fica difícil não trazer o Thiago Couto. Primeiro, porque olha o valor que nós estamos pagando por ele. Segundo, porque olha a idade e a qualidade técnica dele. Tá jogando lá no Juventude. A galera pediu muito ele e também o Tiepo. Ainda tem espaço pra contratar mais um goleiro. Se a gente conseguir fechar com dois goleiros agora, já é excelente. Guardem na história. Essa é a primeira contratação do Papão na Serie B. Thiago Couto, o goleiro que um dia vai poder levantar a taça da Libertadores ou do Mundial de Panos. Eu espero que quando a gente chegar lá, se a gente conseguir, que ele esteja lá e que ele faça parte. Mano, que você seja um bom jogador e que o seu valor multiplique por umas 100 vezes, que ele evolua bastante também junto com a nossa equipe. Bem-vindo ao time, Thiago Couto. Tamo junto, mano. Esse é o primeiro dessa leva do Papão. Não fez nem cócegas a contratação ali dele. Tamo bem, tamo bem. Parabéns pela contratação do jogador. Com certeza você tem seus para ver. Com certeza, velho. E tomara que ele jogue muito bem aqui e se entrose bastante com o nosso elenco. Bom, Ribamar voltou aqui. Os caras aumentaram um pouquinho o valor dele ali. Vamos lembrar que o Ribamar, ele tem uma idade boa ainda, né? Ele tem 25 anos. Como ele tá aqui na Série B, ele não é um cara que tem tanta resistência. E a questão da qualidade técnica dele é muito ruim. Vocês sabem, né? Ali, ó. Dribble 60, condução muito baixa. Ele tem um pouco de velocidade. E o forte do Ribamar é o cabeceio, né? Já na parte da resistência e a parte defensiva, ele é bem pra baixo. Parte técnica também. Mas, mas com 25 anos e 73, eu acho que ele é um jogador que tende a evoluir. E o salário dele não é tão alto assim. Faz sentido tentar trazer o Ribamar pro papão? A gente vai ver como que ele vai se comportar na Série B. É uma chance que a gente vai dar pra ele. E é uma chance que ele vai ter de mostrar pra gente o futebol dele. Eu sei que muitos podem preferir, de repente, um Felipe Vizeu. De repente, algum outro jogador. A gente tem que dar uma chance pra esse homem, cara. Pela idade, por tudo. É um cara que a gente tem que apostar pra essa temporada. Seja bem-vindo, Ribamar. Que você faça diferente do que você tava fazendo lá no Vasco. Porque, na boa mesmo, não dava não. Gastamos 5 milhões no cara e mais 1 milhão e meio ali. A gente ainda pode contratar mais jogadores. Vamos aguardar a chegada do Ribamar e tentar buscar o meio de campo. Fechado o nosso primeiro zagueiro. Zagueiro do Vitória. Wagner Leonardo. Guarde esse nome. Cara que vai ser um dos xerifes aí, pelo menos, da Série B pra Série A. Wagner Leonardo com apenas 22 anos, 78 de velocidade e uma resistência muito boa. Um talento defensivo muito bacana. E o mais interessante pra um zagueiro. A altura, mano. 1,86 ajuda muito o nosso... Tá lá Wagner Leonardo. A gente não pagou quase nada por ele. Conseguimos fazer uma contratação. Mas foi mais 1 milhão e meio de salário aí. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar. Irmão. imate... Gou. Olha o sorriso deste homem Como não se apaixonar Como não se apaixonar Será que hoje vai ter gol do Ribamar? É rimou, né? É rimou Agora olha que engraçado Não bastava o Paulão, o jovem promessa Comentário do Nenê sobre o nosso clube Ele não conseguiu visualizar O futuro Nenê Nenê, Nenê Tem 41 anos, futuro aonde, meu irmão? Futuro aonde? Tá louco, cara Temos dois laterais direitos interessantes Temos o Maioto da Ponte Preta, tem 22 anos E tem 74 Mas temos um cara um pouco melhor, cara Que é o Everton, olha lá, 23 anos E tem 75 Só que o valor de mercado dele é muito mais baixo A gente tá conseguindo achar umas coisas aqui, cara Que vocês me mandaram que tá excelente Infelizmente ele é um cara que precisa aprender muita coisa, né? A gente vê que o Maioto tem mais coisas do que ele O Maioto é melhor do que ele Também é um Apodi aqui Só que o Apodi já é mais velho, né? Vai trazer mais experiência pro time Só que já tá em decadência Bom, o último jogador a sair do time Eu acho que inclusive esse jogador A galera pediu pra fazer a contratação Porque acho que foi um ganho e ele saiu Tô seguindo o que o Pai Sandu já fez Que era basicamente dispensar os jogadores ali Então a gente tá seguindo Se eles voltarem em algum momento Todos os jogadores que foram vendidos aqui Foram exatamente os que saíram da Série C pra Série B Ao total foram... Ao total, por enquanto, o que a gente tem aqui São 26, 25... São 26, 27 jogadores Óbvio, agora aumentou pra 30 Porque a gente fez algumas contratações Infelizmente não foi dessa vez Que nós conseguimos trazer o vovô Nenê Talvez no meio do ano Nós tentamos novamente Bom, como a gente precisa de dois centravantes, rapaziada Eu vou precisar trazer um cara experiente aqui pro clube O Pai Sandu tem essa característica também De trazer jogadores mais velhos Pra manter o elenco ali equilibrado Com experiência O cara que dá dica pro garotada mais jovem E o Wagner Love vai vir pro time sim Ele vai tá saindo ali do Esporte Recife Conseguiu diminuir bem o salário dele A taxa de transferência O Wagner Love vem pra ajudar Também mandei proposta pro Barleta Mas não vai ter salário suficiente pra trazer ele E nem o Mailton Ainda a gente tem alguns laterais ali Que dá pra cobrir Ou até jogar com três zagueiros Mas a gente precisa fazer gol E o Wagner Love e o Ribamar Vão ser os nossos atacantes Da temporada aqui na Série B Então, bem-vindo Bem-vindo Wagner Love 2 milhões e meio Mais 1 milhão ponto 1 Wagner Love Chega ao Pai Sandu Provavelmente pra se aposentar aqui Em um, dois anos Então chegou aí A gente conseguiu contratar ele Por um bom dinheiro Grande expectativa Olha lá Por contratação Quem vai ser o titular E quem vai ser o camisa 9 Na visão de vocês Vocês acham que o Ribamar merece a 9 Ou o Wagner Love Ou quem fizer mais gols Aí a decisão tá com vocês Proposta pelo Rodolfo Filemon Aqui ó Chegou Veio do Confiança De 1 milhão e 600 O valor dele de mercado é de 2,5 milhão Ele tem 28 anos Ele também é um daqueles jogadores Que já saíram do time A gente vai vender ele E ele vai dar um pouquinho mais de dinheiro Pra gente no salário 1 milhão e 600 E 1 milhão e 600 Na nossa conta Ela vai fechar em 4 horas Saldo nosso Trouxemos Thiago Couto 1 goleiro Trouxemos Wagner Leonardo 1 zagueiro Conseguimos trazer um atacante Ribamar E ainda trouxemos um cara Pra ajudar o time aqui Em várias posições Que é o caso do Wagner Love Foram 4 jogadores importantes O meio campo Que a gente queria trazer Pra ajudar o clube E não quis vir pra cá Então não rolou a contratação E olhando o nosso clube Nós não temos ponta direita O Edilson Júnior Cara Tem 27 anos E é um lateral muito fraco Então a minha escolha Vai ser o Maylton Da Ponte Preta Que a gente foi atrás O que me impressionou No Maylton Foi primeiro A velocidade que ele tem E depois Ele já tem cruzamento E ser muito rápido Batedor Proc Bate fora da área Pode ser interessante Pra gente Lateral direito Então aceitou E a gente vai Zerar o nosso caixa Pra salário Só sobraram 20 mil Isso daqui não dá nem Pra pagar A gasolina do busão Pra gente ir pro estádio Agradecer a todos vocês Que mandaram Uma enxurrada De jogadores Ainda tem o meio Da temporada Pra gente ajustar o time E tem o final Da temporada Caso a gente consiga A vaga pra Série A Bora testar o time Boa noite Hélio Deu pra observar O torcedor Pelo menos Nas redes sociais Também Conversando Coloquialmente Na rua com eles Deu pra perceber O torcedor do País Sendo satisfeito Com a sua chegada Como é que você recebe Essa receptividade Da torcida Do clube Que você tem história Olha Eu não gosto De ir pra clube Que eu tenho Que brigar Pela popularidade Que eu tenho Que brigar Pela aceitação Eu não gosto disso Eu gosto Do que está acontecendo E esse é um dos motivos Deu ter Falou bonito ali O time O time por enquanto Do País O time Spirit é muito baixo Vai começar Contra a Chapecoense Que tem jogadores melhores E vamos ver Vai começar A tão sonhada Série B Que a gente tem Que tentar buscar Uma vaguinha Na Série A Pra você ligado na Globo Muito boa tarde E a tarde promete ser mesmo muito boa Até o começo da noite Um jogão de bola Prometem um dos grandes espetáculos Esse pra assistir com a eletricidade a mil E a tarde promete ser mesmo Partilheiro do amor Eu deixei ele com a camisa 21 Porque o Mauro Sérgio Eu vou respeitar ele Que ele já estava com a 9 Ele ficou no time Ele foi um dos caras que fez Segundo a galera E também O que a gente já Deu uma pesquisada Ele é um dos caras que ajudou muito O País Sandu a subir Junto com o Robinho Então vamos deixar a 9 Com ele por enquanto Até de repente Será ele sair do time Alguma coisa desse tipo E a gente decide Se vai pro Ribamar Ou se vai pro Wagner Lobo Os caras tem que mostrar Serviço também O Wagner Bernal já tocou de esquerda Acho que ele tem que jogar Do outro lado Então a gente vai mudar isso aí Isso que é mais fácil Vamos ver se o Mylton Vai ser um bom lateral aqui Já mostrou velocidade Cruzamento Olha o Wagner Love Olha o Robinho Olha lá em cima Indo o Robinho Bruno Alves Bruno Alves Bruno Alves Tentou Wagner Love O artilheiro do amor Gol Gol Não 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 Achei que esse cara Não existia mais 1x0 Para Chapecoense Que golaço Será que tinha como O Thiago pegar essa bola Deixa eu ver O cara girou Gou bonito Não tinha não Infelizmente Quanto que altura o Thiago tem mesmo Deixa eu dar uma olhada Pô 1x8 Cara Ele é bem alto Ele é bem alto Isso aqui não deu Foi no ângulo O cara O cara sozinho Boa O Thiagão O Thiagão Não me faça Me arrepender não Cara Eu tenho comprado você Foi grande Muito bem Pô Robinho Isso Robinho Robinho domina o meio de campo Aqui Vai jogar muito Ai Vamos Eltinho Cruzamento 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 O Wagner Não vai partir Cruzando o amor Robinho Opa Opa Aqui eu vi Opa Aqui eu vi E aí tem o Robinho Por enquanto Acho que não fui atrás De um batedor Porque eu fiquei tranquilo Até O Robinho Está chutando aqui 78 A gente passou perto Aquela vez Vai Robinho Vai Robinho Vai Robinho Vai Robinho A bola Bati Deu uma cochilada Perdeu a bola Olha aí Gustavo Vamos Gustavo Vamos Gustavo Está amarrado Está amarrado Está amarrado A bola na frente Tocou Wagner Love A bola passando Wagner Love Atirei do amor Bateu A estreia dele O amor está no ar Wagner Love É o nome do homem Bombelhão Bombelhão Vai Wagner Love O artilheiro Bombelhão A bola sobrou A bola sobrou Tirou Para o goleiro Caraca Mano Paulada de Wagner Love Pode A disputa vai ser boa Para quem vê se é atacante Se bem que a gente pode jogar Com 4-4-2 Pode jogar com o Ribamar E ir para o Wagner Love Lá na frente A bola tocou Robinho Robinho Lá embaixo Um do passe Vamos Gustavo Vamos no cruzamento Gustavo O que é isso Gustavão Como é que cobre os canteiros Está de sacanagem Como é que cobre os canteiros Assim cara Meu Deus Nem para ver nada Olha o Maiilton Olha o Maiilton Liberdade com o Maiilton O cruzamento O Ribamar Solta a música de quem? Do Pai Sandu Do Ribamar Hoje tem gol Do Ribamar Ribamar Hoje tem gol Do Ribamar Virada sobre a chape Na estrela Se ele vê Contratamos dois Centro-alante E até agora Os caras resolveram Os caras estão A virada O cara veio do pé deles E veio também Do Maiilton O que é que ele tem O cruzamento preciso Então eu falei Mano Não dá pra comprar O carro mais barato Essa é uma habilidade Muito difícil Eu quero conseguir E é o cruzamento preciso mesmo Ribamar Pra fazer Vibra demais Ribamar Lindo do passe Robinho 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 Opa Eu quero amarelo Vocês dizem Eu quero amarelo Vou mostrar Vamos lá Robinho Tá na hora Tá na hora de fazer aquele gol Ó Partiu Robinho Na cobrança Vem goleiro Passa de defesa Elquinho Não vai chegar Na trave Na trave Ah não Ribamar Não Ribamar Não Ribamar Tá lá Tá lá É nóis Bora Thiagão Acabou Acabou É nossa vitória 2x1 Sob a chate Sabe a chate Chatecoense Estreamos com gol ou 4-3-3. Eu gostei do Ribamar e do Wagner Love junto. Pra mim, os caras devem ser titular. Mas aí é com vocês. Não se esqueçam, amanhã à noite tem mais um episódio. Valeu por toda a moral. Se inscreve no canal pra não perder nada. Forte abraço. Life's Good.